Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo muito interessante a respeito de World of Warships. Inclusive esse aqui é um vídeo patrocinado pela equipe de World of Warships, a qual eu agradeço. Pra você que não conhece o game, World of Warships é um jogo de guerra naval, gratuito pra PC, no qual nós temos mais de 400 navios de guerra super detalhados e realistas. Eu vou mostrar alguns aqui pra vocês bem interessantes. E o jogo atualmente tem mais de 44 milhões de jogadores por todo o mundo. No game você pode controlar diversos tipos de classes de navios, como por exemplo, contra-torpedeiros, encouraçados, cruzadores, porta-aviões. Então tem uma variedade bem grande pra você se adequar aí ao seu estilo de batalha. E além disso você tem um grande arsenal com vários tipos de armamento à sua disposição, mudanças climáticas, missões, eventos que acontecem frequentemente. E também você pode fazer todo um sistema de customização e upgrades diversos que você tem nos seus navios. Queria tentar pra vocês aqui uma coisa bem interessante, que eu vou jogar com dois navios brasileiros que estão disponíveis no jogo, que é o Almirante Abreu e também o Juruá. Eu vou testar esses dois navios aqui com vocês. Então galera, vai aqui no link que tá na descrição. Vou deixar no primeiro comentário fixado também pra facilitar pra vocês. Baixem o jogo gratuitamente, façam registro que vocês vão ganhar uma série de brindes que eu vou citar aqui pra vocês. Então prestem atenção. Você que vai se registrar pelo link, você vai utilizar o código ESTRONDO. E você vai ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu, com camuflagem permanente da Ordem e Progresso, a qual eu vou utilizar nesse vídeo aqui pra vocês darem uma olhada. Vocês vão ganhar 20 camuflagens do Brasil pra customizar os seus outros navios, mais 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. Lembrando que o código só é válido pra novos registros, tá? Então vai aqui no link, baixa o jogo, se registra, utiliza o código que é delicinha pra vocês. E eu vou testar aqui agora esses navios pra vocês darem uma olhada. Simbora lá! E simbora lá galera! Pera cá, estamos com o navio Brazuca Juruá. Olha que maravilha! Eu coloquei essa skin aqui mais comunzinha, tá? E aqui, vamos ver como é que tá. Temos aqui 3 pontos de entrada pelo meio das ilhas. Com certeza teremos inimigos de todas as partes, mas eu tô vendo que a minha esquerda aqui, ó, tem uma galera junto aqui. É sempre bom se andar com a galera, né? Tem um cara lá no cantinho sozinho. Tá, vamos entrar por aqui, ó. E estamos com um tempo meio nublado, mares escuros. E vamos ver por esse canto aqui. Já, já, com certeza, a gente vai explotar uns inimigos aqui. Ó, já estão mandando os aviões, ó. Beleza. Bom, eu vou tentar fazer, gente, uma partida um tanto quanto mais agressiva, tá? Eu sei que vocês gostam de agressividade. Então eu vou tentar ser um pouco mais agressivo. Porém, a gente sabe... Ih, rapaz, cidadezinha bonitinha! Olha que da hora! Porém, a gente sabe que ser agressivo também, você se expõe mais, né? Eu vou tentar fazer um meio termo, vai. A galera já tá tretando aqui, vai. Usei o impulso pra gente dar uma agilizada. Vou dar um tirinho aqui só pra gente dar uma brincada. Pera aí, deixa eu só pegar um ângulo bom. Tá muito longe ainda. Tem dois ali já, ó. E ele já tá na miola. Outra cidadezinha ali na frente. Vamos dar um tirinho aqui, olha só que maneiro. Apertando o Z, você pode acompanhar a bala. Será que vai? Não acredito. Não, não vai não. Não vai não. Errou! Errou! Calma. Agora já dá pra gente acertar. Vamos dar uma medida aqui na distância. Ih, rapaz. Já destruiu? Poxa, cara. Deixa pra mim, véi. Deixa ele ralufado e aí eu finalizo. Tem que ter cuidado pra não acertar os amiguinhos também. Beleza. Errei feio. Tá reduzindo a velocidade. Sempre você tem que... Caraca, bicho! Já destruiu pouco. Vocês estão agressivos demais, véi. Me deixa destruir um pouquinho também. Nossa, caralho. Que isso, maluco? É muito tiro ali, bicho? Tá. Tem um blindadão ali. Um encuraçado. Essa munição AP, ela é boa pra você acertar. Vamos ver se a gente consegue aqui. Aê, garoto. Ela é boa pra você acertar a parte do casco do navio. Pera aí. Tá, o bicho é encuraçadaço, mano. Era bom estorpedir nele, hein. Vamos continuar dando uma insistida aqui. Enquanto isso, sempre ficar ligeiro se não tá vindo ninguém próximo. Vamos acertando. Vamos fazer o seguinte. Eu vou soltar uns torpedos meio doidos aqui. Vou soltar meio que em linha, vai. Vai, vamos soltar em linha. E torcer pelo menos pra uns dois pegar. Eu acho que vai pegar, hein. Enquanto isso, a gente vai arrebentando ele aqui. Os caras também tão atirando. Vai, torpedinho. Vai, torpedinho. Pega ele, torpedinho. Ó, tá indo, tá indo. Acho que vai pegar, hein. Eu acho que vai pegar, hein. Nossa. Ai, pegou, pegou, pegou. Acho que a gente acertou dois torpedos nele. Opa, ilha Max no bate da ilha Max. Pera. Calma aí. Temos mais um encuraçado ali na frente. Tá do outro lado da ilha. Caraca, torpedinho. Foi lindo ali, hein. Opa, opa, opa. Vamos lá, filhão. Primeiro aqueles tirinhos de reconhecimento aqui de leves. Lembrando, gente, no canto inferior esquerdo ali, ó. Estão a disponibilidade dos meus canhões. Então, dependendo da posição que eu fico aqui. Aí, calma aí. Eu sei que isso aqui gasta um tempo meio desnecessário. Mas é muito legal ver o tiro andando, cara. Seguir a trajetória dele. Mas aí, dependendo da posição que eu tiver aqui. Eu consigo ou não atirar com todos os canhões, tá? Então, tem que ficar ligado nisso. Enquanto isso, eu tô controlando a velocidade aqui. Tem mais um aile ali na frente. Eu acho que eu vou fazer a volta. Ih, rapaz. Torpedo aqui, hein. Acho que eu vou fazer a volta. Eu vou tentar pegar pela lateral esquerda dele. A minha direita aqui, hein. Vamos ver o movimento que ele vai fazer. Pera aí. Cara, o bicho é muito blindado, velho. Pelo amor de Deus. Vai. Não, aqui não vai dar. Pera aí. Não! Ih, rapaz, me viu. Agora ferrou. Agora lascou. Nossa senhora. Pera aí. Vamos ter que fazer uma manobra aqui arriscada agora, hein. Vai, 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 vai. Eu tenho que pegar pela esquerda dele. Vai. Isso, boa. Boa. Torpedinho agora, hein. Pera aí. Deixa só eu chegar mais perto. Vai. Vai. Um, dois, três e foi. Acho que eu soltei antes demais. Ai, não, 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 não. Pegou, 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 pegou. Ui, ui, ui. Que delícia. Ui, que delícia de torpedo maravilhoso, cara. Pera aí que tá vindo outro torpedo inimigo aqui, hein. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar esse torpedinho passar. Tem um cara ali. Opa, tem outro aqui. Me parece um porta-aviões, hein. Porta-aviões é resistente pra caramba. Já tem gente nele? Eu acho que já tem gente atirando nele. Caraca, galera. Eu acho que a gente vai ganhar, hein. Vou dar um acelerão aqui, um impulsão. E vamos ver se vai dar tempo. A galera tá chumbando ele ali. Acho que não vai dar tempo, não. Apesar de eu estar em... Caraca, mano. Esse impulso é bom, hein. Ele dá uma impulsão de verdade. Pode. Ih, rapaz. Já tá menos de um terço já de vida. Mas dá pra chegar, não. Cara, deixa eu... Deixa eu matar, vai. Deixa eu matar. Deixa eu matar. Por favor. É, eu acho que os amiguinhos não vai deixar, hein. Vamos lá. Vai que de repente pega aqui no... E ele tá correndo. Tá com medinho. Tá com medinho. Tá com medo de mim, mano. Claramente ele me viu e falou, não. Não vou encarar, não, mano. Olha lá. O cara tá com medinho de mim. Tá com medinho. Aí. Foi. Vitória. Vitória, meus caros amigos. Cara, gostei do navio. Bem bacana. Bem versátil. Bem rápido. Assim, não é dos mais rápidos, mas é bem rápido. Muito bom. Gostei demais. E bora lá, galera. Agora aqui com Almirante Abreu. Esse maravilhoso navio aqui, ó. Ordem e progresso escrito ali, ó. Eu coloquei a skin do Brasil. Vamos dar uma olhadinha no mapa. Mapa com pequenas ilhas. Várias pequenas ilhas. E vejam só. Um navio brasileiro em águas gélidas. Ou terra gélidas. Ou água e terra gélida. Enfim. Acho que vocês entenderam, né? Vamos lá, gente. Vamos seguir por aqui. Essas ilhas aqui, elas são bem baixas, tá vendo? Elas não tem montanhas muito altas. Então, a gente é facilmente... Olha lá. Ordem e progresso maneiro demais. A gente é facilmente atingido aqui. Vamos lá. Tá. Tem dois caras que estão bem longe. Tem outro cara que está muito longe. Ó. Tem um cara aqui na direita. Bora. Esse aqui está perto. A galera já está chumbando ele. Vem cá, meu parceiro. Ih, rapaz. O que foi? Ah. Bati no gelo. Bati não, gente. Eu estava só testando a consistência do gelo. Pera aí. Pera aí. Foi de propósito, gente. Não foi sem querer. Foi totalmente de propósito isso aqui. Foi estratégico, gente. Isso aqui é completamente estratégico. Vocês vão ver. Isso aqui é estratégia pura. Estrategia. Vai. Pronto. Caraca, tem uma galera ali na esquerda, hein? Tá, vamos lá. Pronto. Consistência do gelo está bem firme. Agora, vamos lá. Nossa, o cara está muito rápido. Tem que atirar bem na frente. Pera aí. Boa. Vou atirar de AP aqui para a gente pegar no casco. Se bem que, quando o navio não tem muita blindagem... Opa, calma aí o colega passando atrás. Tá, estamos causando um danozinho razoável. Tem alguém me atirando sem ser esse camarada aqui, hein? Eu tenho mania também de atirar com bastante zoom. Eu gosto de usar bastante o zoom. Que é bem útil, inclusive. Mas... Quando o navio está de perto, às vezes eu deveria não utilizar. Cara, não adianta você correr de mim, cara. Eu sei que você está com medinho. Está com medinho, né? Está com medinho, né? E... Opa, tem outra... Ah, Jesus. Tem outra aqui. Tem outra aqui. Pior que essa aqui não tem torpedo. Espera. Vai tomar. Calma. Segura, segura. Olha esse ângulo de visão aqui. Ficou maneiro, hein? Ih, rapaz. Ajuda aí, gente. Dá um stequinho aí. Isso, garoto. Isso, garoto. Mais uma. Mais uma lapada e ele vai. Só tem dois canhões que estão mirando dele, certo? Vai. Uh. Toma, já tem outro aqui. Oh, caramba. Não sei se isso é bom ou ruim. Depende. Se ele não me vê, é bom. Bora, canhões. Canhões. Virem, virem, virem. Aê. Boa. Bora. Calma. Aê. É bom que ele não está trocando tiro comigo. Ele está trocando tiro com outro cara. Obrigado, irmão. Não sei quem é você, mas valeu demais. Isso. Eita. O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Não entendi nada. Tá. Será que acertei um amigo? Foi sem querer, velho. Ops. Ah, não. Isso aqui é amigo também. Ai, caramba. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Desculpa, amigo. Foi sem querer. Foi burricinha, burricinha. Foi empolgação, empolgação. Desculpa, desculpa. Pode dar outro em mim. Pode dar outro em mim. Merecido. Ai, ai, ai. Na verdade foi um teste, gente. É porque eu quis fazer um teste de balística, entendeu? Eu estou meio experimentador hoje. Enfim. Tá. Tem um camarada aqui. Vai. Vamos nos redimir. Vamos lá. Vem. Travou a mira. Isso devagarzinho. Assim que a gente gosta, papai. Assim que a gente gosta. Vamos acertar na... Ai. Vamos acertar na parte de cima aqui. H-ezinho. Pimba. Toma, garoto. Delícia. Nossa, ele voltou... Nossa. Ué. Nossa, ele voltou tão rápido. Que isso. Meu navio não volta tão rápido assim, não. Calma, coleguinha passando. Jamais eu atiraria em um amigo. Jamais, velho. Nossa. Nossa, isso seria muita burrice da minha parte. Jamais faria isso. Toma. Cara, a gente tá um terço de vida. É melhor tomar um pouquinho de cuidado, né? Mas... Acho que a gente tá dando um pouco de sorte também. Oh, beleza. Nossa, é muito fera, velho. Caramba. Matei todo mundo. Que isso, galera. Cara, curti o naviozinho também, hein? Curti demais, velho. Muito, muito bacana. É, galera. Hoje a gente conseguiu umas batalhas bem interessantes. Eu tô cada vez mais agressivo. Eu sei que vocês gostam de um confronto mais frente a frente, né? Então eu tô tentando ficar melhor nisso. Pegar mais as estratégias. Vocês me dão bastante dicas também, inclusive. Deixa aí as dicas de vocês. E lembrando, gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição. No primeiro comentário fixado também. Baixa lá o game. Utiliza o código estrondo pra você ganhar todos esses benefícios que eu falei no início do vídeo. Que estão aparecendo aqui na tela pra vocês. Que realmente vale muito a pena. Beleza? Galera, muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu comentário, o seu like. E até a próxima aí. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!